Então, é de conhecimento geral que o Brasil é o único país que fala português, mas que tem um português assim muito próprio. Ele tem tanta influência. Então, comenta aqui se você gosta do português brasileiro, se você gostaria que os brasileiros falassem outra língua além do português. Comenta aqui. E o vídeo de hoje vai ser isso, é o ritmo do português brasileiro. Para você, o português brasileiro é mais fácil de aprender ou mais difícil de aprender? E também não esquece de comentar o nome da tua região. Se você não é inscrito, se inscreva e torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. E não esquece de deixar o teu like porque é muito importante. Salve, Cleitons! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a vocês que estão a se inscrever nesse canal. Que estão a ajudar a nos chegar na meta de 6 mil inscritos. Tamo quase, tamo quase. Para quem disse que eu nunca ia chegar. Toma, consegui, vencemos. Nos ajuda a bater na cara dos haters que disseram que não íamos chegar a 6 mil. Muito obrigado a todos que deixam o like, a todos que comentam no vídeo. Vocês são top. E vocês sabem como é que é esse canal? Esse canal aqui é o único canal. Mas o único canal mesmo do YouTube. Quem sei mais? Que, que, que. 3, 2, 1. E... Você sabe qual é o ritmo do português? Será que é um samba? Será que é uma bossa nova? Não, gente. Eu não estou falando desse ritmo. Não estou falando de ritmo de música, mas sim do ritmo da fala. Qual é o ritmo da fala da língua portuguesa? O brasileiro fala um pouco mais lento. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bora lá. O português de Portugal é mais um pouco mais rápido. Não sei se você já viu algum estrangeiro falando no seu idioma, mas com o ritmo deles, né? Que daí não é nem o sotaque, né? Mas é o ritmo. Ou seja, né? Aquela velocidade diferente, uma entonação diferente. Que a pessoa traz da língua materna. Isso também acontece com muitos que vêm falar português. Então, falam tudo bonitinho, tentam pronunciar as palavras perfeito, mas o ritmo fica diferente. E aí, não ajuda muito. E então, vamos ver como que é esse ritmo do português. Muitos estudos, né? Falam, falavam que o português, ele é uma língua silábica, né? Silabada. O que é bem verdade. Ah, que sofria adaptações. Porque se a gente pensar, nós pronunciamos todas as sílabas. Ok, falei a toa. Peraí, professora. O que é sílaba mesmo? Eu já não sei o que você tá falando. Eu já esqueci faz tempo. Vamos lá, então, sílaba, olha. Eu vou pegar a palavra chocolate. Então, a cho-co-la-te. Ah, os americanos falam chocolate. Quatro sílabas. A gente vai dividir essa palavra em quatro partes. Se eu pensar em espaguete. Es-pa-gué-te. 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 Quatro sílabas também. Na língua portuguesa, sempre a gente precisa de uma vogal em cada sílaba, né? Então, na separação, sempre vai ter uma vogal. Isso é importante, então, porque o que acontece? O português, muitas vezes, ele é bem silabado. Ou seja, a gente fala cada sílaba. Ah, faz sentido. Então, eu vou falar. Eu quero chocolate. Eu quero comer espaguete. Então, não dá pra comer, digamos assim, um pedaço da palavra. Como muitas línguas, né? Como o inglês, né? O inglês come muito. Se pegar a palavra enough. Tem enough. São duas sílabas, né? Escreve-se tudo isso, mas a gente pronuncia como se fossem duas sílabas. Enough. Enough. O que já não acontece no português. A mesma coisa se eu pensar em school, né? School. Nossa, olha a diferença, né? Escola. Nós temos que falar tudo, né? School. Escola. Enquanto que no inglês é school. Então, a gente tem que ter isso em mente já na pronúncia do português. Ah, mas por quê? Não tem nada a ver. Tem porque vai ajudar no ritmo. Então, eu falo, eu quero chocolate. Você vem na minha casa. Ela tá sempre fissurada a peça de chocolate. Tudo certinho. Claro, né? Quando a gente fala rápido. Você vem na minha casa. A gente acaba falando igual naquele vídeo que eu fiz. Vocês se lembram, né? Do como é que? Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês assistirem depois. Tipo aqui, aqui não dizem como é que é que falam. Muitas vezes também, com todo idioma, né? A tendência é falar o mais rápido possível. Então, acaba juntando muita coisa. Então, as sílabas do português vai ajudar nessa pronúncia. E vamos pensar agora em como que vocês ouvem, né? Como que vocês sentem o nosso idioma. Porque é assim que vocês vão reproduzir. Tem muitas pessoas que dizem... Então, se é assim que vocês nos entendem, é assim que vocês têm que pronunciar. Desse mesmo modo. Tem gente que fala que nós falamos cantando. É mesmo isso. E cantando. E a música em português é muito boa. Somente em português berra. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Não, não, não. Tá cringe, tá cringe. Ai, se eu te pego. Tá cringe, tá cringe. Para, para. Olha só as sílabas, né? Nossa, nossa. Assim você me mata. Assim você me mata. Então, ou seja, vocês percebam que todas as sílabas foram pronunciadas. Essa música tem uma conotação. Exatamente. Então, foi tudo falado bem certinho. Olha aí realmente a importância de conhecer as sílabas. Então, nossa. Ah, conhece as sílabas não dá emprego. Ai, se eu te pego. Ah, não dá. Ai, ai, se eu te pego. Conhece as sílabas. Então, ou seja, tudo foi dito. Então, vídeo. É só isso. Então, a gente tem que pronunciar cada sílabazinha. Sim. Muito importante isso. Além disso, eu quero que vocês prestem atenção numa outra coisa, um fato bem importante que vai ajudar vocês. Melhor aquele canal aí, Sping Brasília. Vamos pegar agora um poema, né? Algo mais bonito. É assim. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Então, ó. Minha terra tem palmeiras. Vamos falar minha terra. Minha terra tem palmeiras. Percebam o quê? Minha. Então, ênfase no mi, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Por que que só sabiás ficou forte? A última sílaba. É tônico. Os outros todos foram a segunda, né? É tônico. Perceberam isso? O que significa? A língua portuguesa, ela é predominantemente paroxítona. Ai, meu Deus, professora. Cada nome. Português é muito complicado. Não, calma. Meu Deus. Prefiro o inglês. Nós temos as palavras que são oxítonas, são aquelas que são acentuadas, que o stress, né? Que a sílaba tônica mais forte vai ser a última. Então, sabiá, a sílaba mais forte é a última. Até porque tem o acento. A língua portuguesa não tirava negativo. Então, sabiá. Agora, o português, ele é predominantemente paroxítona. Ou seja, você sempre conta de trás pra frente a segunda sílaba. Essa aqui vai ser a mais forte. A maioria das vezes não tem acento nenhum. Então, essa é a mais forte. Então, por isso que fica, ó, minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. E como que você sabe disso? Se não tiver acento, é paroxítona. E onde tiver acento, você tem que enfatizar. Então, é aqui que vai realmente cair o escudo. Cão! A parte mais forte que você precisa enfatizar no português. Mamão! Se nós pegarmos também o exemplo da música, ó, nossa, nossa, assim... Eu odeio essa música. Aí, tudo bem. Assim, você, tem o acento, né? Então, você me mata, né? Então, me mata. Ok? Então, sempre a paroxítona. E isso é muito importante, porque eu vejo muitos alunos, ou que comem o final da palavra, não dão essa ênfase, ou trazem a síbola labaforte da língua materna deles. E aí, fica totalmente diferente. Obrigado, professora. Por exemplo, se eu quero falar exatamente, e aí você me fala exatamente, já fica diferente. Ou você fala exatamente, exatamente. Exácle! Não dá ênfase, sabe? Não, mesmo no... Exatamente, exatamente. Muda totalmente. Então, a gente tem que falar exatamente. É, exatamente. 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 Para pronunciar todas as sílabas exatamente. Que você é uma mente brilhante. Na sílaba correta. O mesmo caso acontece com as palavras que tem som nasal. Percebam. As palavras, por exemplo, que terminam com am. O problema não é a pronúncia. Que muitos falam, ai, eu odeio, eu não consigo fazer a pronúncia. O problema não é não conseguir. Eu vejo que muitos conseguem. O problema é ser burro. O problema é que na hora que estão falando, não fazem a ênfase na sílaba forte. Que seria, no caso, essa sílaba nasal. Como coração. Tem que dar ênfase no am. Ai, a pessoa fala coração. Coração. Cadê a ênfase? Confusão. Nossa, que confusão. Não sei que confusão. Muito mentiramente misturado no meu coração. Ai, o brasileiro não entende. Ai, ao invés de falar pão. Eu quero pão. Ai, a pessoa fala pão. Eu quero pão. Calma, o brasileiro não entende. Entendeu? Então, é nasal, tem o acento, tio. Pode dar ênfase. Então, coração, confusão, limão, irmão, irmão. Irmã. Olha o irmã. Adotado. Tem que dar ênfase no mã. Correto? Mãe. Então, super importante. E aí, para questões, né? Quando a gente faz perguntas, é o quê? A última. Então, a última palavra que vai ganhar força. Que tem que ser enfatizado. Eu falo, você quer bolo? Você quer bolo? Você vai comer cachorro quente? Não. Você quer feijão? Não. Feijão? Você quer feijão? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Cleiton. Olha a ênfase. Sempre na última palavra. E aí, também, então... Tem muitos também, essa professora. Tem muito vício de linguagem, essa professora. Nome. Nome de professora de linguagem, porque essa não pode ter vício de linguagem. É, feijão. Você quer feijão? Então, ênfase no final. Não, não quero feijão. Agora, se eu falo, você quer cachorro quente? Você quer cachorro quente? Olha o quente. Ênfase na penúltima. Agora, se é mais curtinho, é no final. Você quer... Termina, Jacóla. Você vai... Você vai lá... Você vai lá... Sempre no final, né? Você quer... Você vai... Você vai lá... Lá onde? Lá onde? Lá onde? Lá onde? Lá onde? Então, ênfase no final. Tudo certo? Combinado? Combinado. Gente, esse vídeo é pra vocês verem e reverem... Não, eu não vou reverem várias vezes, sinceramente. Então, o que a gente tem que pensar? Que a língua portuguesa tem o ritmo silábico, né? Como vimos nas sílabas. Ela também tem o ritmo acentual. Acentual. Tchau, tchau. Eu gostei muito da tua aula. Ordem e progresso. Não, realmente o Brasil tem ordem, tá? A progredir. Isso é verdade. Desculpa aí pra... Acho que, né? Eu tava falando durante o vídeo e tal. É porque, assim... Vou me ser sincero. Tava a ser um pouco chato já. Tipo, tava a ser bom no início e tal. Mas, já tava a ser um pouco chato. Não sei se é porque eu também já... Já tô havendo uma sequência de coisas chatas. Então, talvez isso... Então, eu tava tentando não tornar o vídeo muito chato. Então, por isso que eu tava fazendo aquilo. Ah, aí vocês que não gostaram... Peço desculpa mesmo, desculpa. Nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Mas pronto, também, né? Tem que dar descanso também. Ah, você foi bom aluno em língua portuguesa? Comenta aqui. Se você também nunca foi pra escola... Ou no que eu tenho escrito que nunca foi pra escola. Ah, não esquece de comentar aqui. Uma gíria bem popular na... Na região onde você mora. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like. E... Beijão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.